Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, porque hoje foi um dos dias mais importantes da nossa vida. É o dia que a gente está iniciando a nossa família, é o dia que a gente está iniciando o Novo Tempo. Vocês fizeram parte disso. Agradecemos porque a todo momento foram apreciosas, a todo momento deram jeito em tudo, que mesmo que não estava combinado, vocês foram lá e fizeram. Então eu quero agradecer muito isso. Quero agradecer do fundo do coração e a Andressa, a gente ficou muito feliz.